Um dia vocês estão felizes. Um dia vem a vitória e o outro dia vem a recorra. O que que a mãe ensina a vocês a lidar com esses dois tipos de emoção? Esses dois tipos de sentimento que acontecem com nós, comigo ou com vocês, porque eu sou igual a vocês. Vocês têm que estar preparados para o dia da tristeza e têm que estar preparados também para o dia da vitória. Porque, às vezes, a vitória é mais difícil de você lidar do que a derrota. Aí vocês dizem, pô, mas por que a mãe Lu está falando que a vitória é mais difícil de lidar do que a derrota? O que é que eu digo? O porquê? O que é que eu digo para vocês porquê? Vou fazer um exemplo em algum ser humano que convive comigo, que eu já vivi a história e eu vivo. Esse ser humano entrabalha o tempo todo, acorda de madrugada, passa perto, passa necessidade, sofre, passa muitas coisas ruins. Está sempre ali reclamando, sempre sofrendo, sempre na tristeza, sempre naquele perrengue mesmo. Contando as moedas, faltando alimento dentro de casa, para e ouve o que a mãe está falando para vocês. Contando aquelas moedas, poxa, estou trabalhando para caramba, não consigo comprar uma carne suficiente para minha casa, pelo menos para passar uma semana agora, 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 é só uma explicação. Aí, me veio uma carta do INSS, de um advogado, que ele ganhou uma causa na justiça. Olha só! E esse valor que essa pessoa ganhou é um valor que acabou aquela tristeza dele. Por que que acabou? Que ele vai poder gastar quanto ele quiser no mercado, que ele vai poder sair, levar os filhos dele para passear, para comprar isso, para tudo aquilo que ele tenha vontade de dar para o filho e nunca conseguiu. Porque o dinheiro dele, o salário dele, sempre foi muito contado. Não podia fazer pravura. Olha só, não vamos gastar esse feijão todo, que esse quilo de feijão aqui tem que ser dividido em três vezes. Ah, os cinco quilos de arroz tem que durar um mês todo. Esse é o ser humano que eu estou falando. Só que chegou o dia dessa vitória financeira dele. Poxa, qual é a primeira coisa que ele faz? Acabou os problemas, não acabou? Seja sincera, não acabou os problemas? Esquece tudo, não esquece? Esquece tudo o que passou. Aí o que aquele ser humano faz? Pô, tem muito. Gastar. Já não vê mais etiqueta. Já não vê mais o valor no mercado, não quer nem saber. Aquele arroz que ele comprava, que era 25 reais, ele vai querer comprar o de 40. Certo? Aquele feijão que ele pagava assim, que pouco, ele vai querer pagar o de 10. Por quê? Porque ele está com excesso de dinheiro no bolso. Esquece tudo, não esquece? O que passou lá atrás? Não são todos? Esquece tudo. A maioria, né? A maioria. Esquece tudo o que passou lá atrás. Todos os sofrimentos. Aquela briga com o filho. O filho para de brigar. Por quê? O pai está com dinheiro. Pô, eu tenho que fazer amizade com o meu pai. Não é? Sim. Eu tenho que ser amigo do meu pai. Eu tenho que ficar perto do meu pai. O que o senhor está precisando? Não é? Não é assim? É. O que o senhor está precisando? Não, eu vou te levar. Não, sou eu que vou fazer. Mas por que aqueles amigos, né, que não chegavam nem perto, agora vai chegar perto de você? Ô, parceiro, vamos ali tomar uma manguaça, vamos ali com os pagodes, com os bailes. Vem todo, igual aquelas moscas que vem, as abelhas, quando vem no mel cercano, para sugar aquilo que aquele ser conseguiu. Mas por que que aquelas moscas, aquelas abelhas não vieram quando ele passou as necessidades? Certo? Mas quem é o errado nessa história? Quem é o errado? Vocês sabem me dizer quem é o errado? Foi o próprio. Por que que foi o próprio? Eu, Luciana, não vou nem falar mais duro, Luciana, se você está comigo na tristeza, você tem que estar comigo na alegria. A minha personalidade é uma só. Se eu tiver que chamar sua atenção para você, eu vou dormir. Eu vou chamar sempre, como eu já fiz isso com certeza. Hoje, você é outra pessoa, pelo que eu te conheço. Virei para o seu pai, há uns quatro anos atrás, falei para ele. Estou dando um testemunho, isso aqui é um testemunho, está me dando. Ela tem a espiritualidade linda. Mas ainda não está o momento de ela estar dentro do axó, se você lembra disso. Sua mãe queria que você fosse minha filha, que você fosse filha da casa. Eu falei, não força, eu não gosto de ninguém forçar daqui a pouco. Três anos. Três anos para você chegar até a mãe Lu. Quanto tempo você está na evolução? Estou há um ano e três meses. Um ano e três meses. O que que é a sua mente hoje? Daquele momento, eu quero que você volte lá atrás. Esses quatro anos que eu parei para você e para o seu pai, falei assim. Falei para o seu pai. Eu sempre puxei as orelhas do seu pai. E vou puxar sempre. Hoje, seis e quinze da manhã, eu estava elogiando o seu pai. O primeiro nome que eu falei quando eu levantei em jejum, foi o nome do seu pai. Vou dar o meu testemunho com você. E vou dar o meu testemunho com o seu pai. Pode dizer. Lembra disso? Eu falei para você. Não quero nada possado. Eu quero que você venha. Não porque é a mãe Lu. Eu quero que você venha por amor, por respeito e por axé ao seu santo. Porque não me importa se você me ama ou se você me deixa de me amar. Porque a minha missão nessa terra não é fazer você me amar. É fazer você amar o seu santo, os seus guias e respeitar eles. Porque não adianta você me dar um abraço. Me dá um abraço aqui. Estou toda arrepiada. Já está com os teus guias aí perto de mim, né? Já está chamando, né? Você me dá esse abraço aqui. Mentira. Eu quero que você me abraço com a verdade, com a alma. Eu aceito os puxões da orelha da mãe Lu. Eu aceito tudo de bom agrado. Porque isso serviu para a sua evolução. Pelo seu crescimento como ser humano. E seu crescimento espiritual. Mas você acha que a minha missão com você acabou? Não. Passa isso pela tua cabeça? Não. Já passou isso? Não. Eu já estou, já não preciso de mais nada? Não. Eu acho que não. A gente tem que fazer de bom agrado. Axé. Sim. Sabe o que eu acho muito bonito em você? O que eu acho muito bonito em você? Você não deixa piolho andar na sua cabeça. Axé. Você tem opinião própria. Por mais que as pessoas olharem você muito no atento. A Marta, você é uma mulher decidida. Uma pessoa que sabe o que quer para a tua vida. E eu tenho certeza que o seu João Caveira vai te abençoar cada vez mais. Que é de verdade na sua vida. Ele não tem conversa. Que também é meu Exu. É meu Exu de limpeza. E eu amo ele. E eu sei que você ama muito ele. E respeita, meus filhos. Tá? Mas parabéns pra você. E seu pai, eu me lembro uma das primeiras lives, uma live que eu fiz num Samsung. Samsung A8, né? A8. A7. A7. Vem aqui de pequenininho com aquela câmera. Não aparecia nem a nossa cara direito, né? Tudo embatado. Quando eu vim aqui, não tinha nem isso aqui. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. E a gente foi buscar umas roupas pra doação, lembra? Umas ação social. Eu veio de recordação. No meu Facebook particular, eu veio de recordação esse vídeo. É emocionante. Porque ninguém acreditava na mãe Lu, que era uma pessoa muito recente dentro da internet, né? E não sabia. E nunca... Muitos ali dessa tela nunca souberam as grandes ações que nós fizemos, que não foi mostrada nessa tela. Mas uma coisa a gente aprendeu. A gente não precisa provar nada. Nem pra quem tá aqui, nem pra quem tá atrás da tela. Pra fazer o bem, né? E você era uma pessoa o quê? Há quatro anos atrás. Não vai dar certo. Ele era assim. E era só chumbo da mãe, não era? Chumbo, chumbo, chumbo da mãe. Era só toncadaria. Mas não ia bater não, gente. Era na palavra. Porque uma coisa eu aprendi. A palavra é pior do que um tapa. Não é? Vocês correm... Vocês preferem levar um tapa na cara do que levar uma palavra. Não é assim? E eu falava, falava, falava. Quanto você não acreditar nos seus guias, nada. Sua vida não vai mudar. Quanto você não ter fé em Deus de verdade, a fé não é só quando você está bem. Ah, hoje eu tô bem, a fé tá firme. Hoje eu não tô, eu não quero saber dos meus guias, não quero saber de Deus, não quero saber de ninguém. Não. Eu falei pra ele sozinho. Falei hoje. O pai, Zé, o quanto eu estou feliz pela sua evolução. Valeu a pena. Todas as brigas. Você venceu. Você conseguiu me vencer. São poucos que conseguem me vencer. Pouquíssimos que conseguem me vencer. Quando eu bato ali pra evoluir, corre, porque não aguenta ouvir as verdades. Mas ele conseguiu. Alguns conseguiram. Estão até hoje comigo. Isso é uma evolução pra vocês, tá? E ele conseguiu me vencer. Ele provou pra ele que ele é capaz. Ele provou pra ele que nessa terra, em qualquer terra, existe um Deus todo poderoso. Porque muitos de vocês não conhecem a palavra dele, do Senhor. Antes de vocês se concentrar nos guias, agradeçam a Deus. Obrigado por eu estar pisando nesse chão. Obrigado por todos os guias que estão aqui. Os meus também estão presentes. E vão me guiar pra minha incorporação, pra minha evolução, pro meu crescimento. Como ser humano e espiritualmente. É isso que eu quero que cada um de vocês aprenda. A lidar com o que, Andréia? Com os problemas. Sem se abater. Erguer a cabeça, levantar a cabeça. Eu sou vencedora. Não me importa o que as pessoas falam, o que as pessoas acham de mim. Nada disso me importa. Porque o mais importante pra mim é o que Deus e o que os guias acham de mim. O amor que eles sentem por mim. Eu posso ficar sem o seu amor. Mas sem o amor de Deus e dos meus guias, jamais eu aceito isso. E tudo que você tá passando, você vai passar de cabeça em vida. Sabe por quê? Porque eu acredito em você. Eu confio nos guias que você trabalha. Não sei. Só estou ouvindo. Tô só transmitindo o que eu estou ouvindo. Não tenho bola de cristal. Como eu digo várias vezes, não sou melhor do que vocês. Nenhum. Eu tenho Deus, tenho os guias, e tenho audição, e tenho visão. Graças a eles. Mas pra mim ter essa visão e essa audição, eu precisei estudar. Precisei deixar de fazer muitas coisas que eu fazia pra poder crescer como ser humano. E acreditar em você. Porque eu acredito em você. E eu sei que você já fez. Que nada... Escuta o que a mãe tá te falando. Nada, nem ninguém, nessa terra, vai derrubar você. E ninguém que tá aqui dentro do Oxóssi Bocação. A gente vai começar a trabalhar vocês. Quarta-feira a mãe tá aí de volta também. Vou começar a pegar firme, 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 firme. Eu quero vocês num ponto mais lindo do que vocês já viveram na vida de vocês. Tá? Vamos lá. Não tenha medo da incorporação. Nenhum. Nenhum segundo tenha medo dos guias de vocês. Eles são do bem. Eles estão preparados pra poder mostrar a vocês o caminho certo. Junto com a mãe. Eu estou preparada, tá? Preparada pra estar com vocês e guiar vocês junto com Deus e os guias de vocês também. Peço o meu pai Oxóssi que abençoe cada um de vocês. Que não deixe faltar alimento. Que não deixe faltar amor. Sabedoria. Paz na vida de vocês. União. Os casamentos. Os casais que estão brigando. Que tragam a paz dentro da casa de vocês. Os filhos que têm vício. Os filhos que fazem besteira. Que comecem a unir a vocês. Trazer mais união pra família de vocês. Mais proteção. Mais caminhos abertos. Muito sucesso na vida de vocês. Tanto profissional, espiritual, pessoal. Que vocês consigam vencer todas as barreiras que colocarem nessa terra pra vocês. Porque Deus é vivo. E os orixás também. Nossa senhora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso que está aqui em céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos sai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação. Mas lhe trai-nos no mal. Amém. Eu criei Deus Pai. Amém. A chairi Deus Pai, Ele 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 Pai do Céu e Ele Pai. Ô Virgem Concebida, Senhora da Conceição, Ô Virgem Concebida, Senhora da Conceição, Livrai dos inimigos, Abri Concentração, Livrai dos inimigos, Abri Senhores Mestres deste mundo, E de outros mundos também, Senhores Mestres deste mundo, E de outros mundos também, Eu peço licença, Oxalá, Na hora de Jesus, Amém. Eu peço licença, Oxalá, Na hora de Jesus, Amém. Nosso anjo da guarda, seja nossa guia, Na hora de Deus, da Virgem Maria. Nosso anjo da guarda, seja nossa guia, Na hora de Deus, da Virgem Maria. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. que salve a nossa espiritualidade. Com alegria e desumir a fazenda, vamos refumar filhos de fé, com alegria e desumir a fazenda, vamos refumar filhos de fé, com alegria e desumir a fazenda. Com alegria e desumir a fazenda, vamos refumar filhos de fé, com alegria e desumir a fazenda. Com alegria e desumir a fazenda, vamos refumar filhos de fé, com alegria e desumir a fazenda, vamos refumar filhos de fé, com alegria e desumir a fazenda. O povo é meu pai, o povo é meu guia, o povo é meu pai, venha com Deus e a Virgem Maria. Vou dançar na hora, me dançar na hora, me dançar na hora, me dançar na hora. O povo é meu pai, 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 venha com Deus e a Virgem Maria. O povo é meu pai, o povo é meu pai, o povo é meu pai, venha com Deus e a Virgem Maria. O povo é meu pai, o povo é meu pai, venha com Deus e a Virgem Maria. Olha ali, tem dois Ogum ali, uma salva de palmas para o nosso pai Ogum. O povo é meu pai, o povo é meu pai, venha com Deus e a Virgem Maria. O povo é meu pai, o povo é meu pai, venha com Deus e a Virgem Maria. O povo é meu pai, o povo é meu pai, venha com Deus e a Virgem Maria. O povo é meu pai, venha com Deus e a Virgem Maria. O povo é meu pai, venha com Deus e a Virgem Maria. O povo é meu pai, venha com Deus e a Virgem Maria. O povo é meu pai, venha com Deus e a Virgem Maria. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.